Alô, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, repetindo o assunto, a história da Ponte do Funil. Uma história rica de detalhes, porque ele conseguiu, lá nos anos de 1937, ligar Santa Bárbara ao município de Limeira. É claro que a luta para a construção dessa ponte começa principalmente com os limeirenses. Então, nós vamos voltar na história. Então, lá, a Ponte do Funil. É por causa do afunilamento da ponte, muitos pensam, mas não é, é pelo rebojo das águas. E essa ponte foi um sonho, desde o final do século XIX, de muitos, para que essa ligação fosse feita. E ali, as balsas faziam a ligação entre um município e outro. Só em 1912, que nós vamos ter aí a primeira aprovação de uma verba para a construção dessa ponte. Acontece que essa verba acabou sendo desviada para Piracicaba e essa ponte foi construída lá no território piracicabano. Henrique de Sousa Queiroz, era um sitiante. E Domingos Elicínio Ferraz de Camargo, que era da Fazenda Morro Alto e da Fazenda Santo Antônio, do município de Limeira. Eles conseguem a autorização para a construção da ponte. E essa ponte começa a ser construída, mas não passa um das pilastras, porque em 1925 a obra foi paralisada. Foi paralisada e permaneceu assim até que em novembro de 1935, até tinha aqui o Roberto Alves de Almeida, da usina Santa Bárbara, recebe a confirmação do governador que a ponte seria retomada. Então uma explicação que nós podemos dar aqui assim, em 1936 a ponte, em 1935 ela foi o assunto retomado, e em 1936, em 2 de outubro de 1937 ela vai ser inaugurada. E talvez pelos fazendeiros terem iniciado a construção com uma base um pouco mais estreita, não foi possível fazer uma ponte um pouco mais larga, até porque naquele tempo eram pequenas carroças, pequenos Ford 29, pequenos carrinhos, pequenos caminhões que passavam. E a ponte foi inaugurada então em 2 de outubro de 1937. Então ligando o nosso município ao município de Limeira. Foi uma grande festa, vieram alunos do Colégio de Campinas, vieram muitos limeirenses, um churrasco foi feito ali na Ilha da Amizade, né? E enfim, foi uma festa que foi um dos fatos, dos mais importantes para os anos de 1930. Nós vamos ter depois, fatos importantes, que foi de 1930 a 1937, e a ponte em 1939, inauguração do Cine Santa Rosa. Então foi assim, um ano bom, e inauguração do serviço de água, do início da construção dos serviços de água e esgoto. Então olha, foi um período muito importante para Santa Bárbara. Então, hoje nós estamos falando da introdução aqui da história da ponte do Funil. Um assunto que exigia muitas vindas e vindas para São Paulo, os políticos de Limeira e de Santa Bárbara, para conseguir autorização para a construção de uma ponte, para substituir as balsas. Então, como eu falei, em 1912 sai uma verba, depois políticos influentes de Piracicaba desviam a verba para Piracicaba, depois em 1924 os fazendeiros conseguem autorização para construir a ponte, iam cobrar pedágio, mas não passou das pilastras. E depois a retomada da ponte, ela é em 1936, mesmo que ele vai, o governo vai altear. Então, vocês vão prestar atenção, que sempre quando vem fotos antigas da ponte do Funil, que ela tem uma parte de pedra, até um pouco, e depois um estreito, sobe de tijolos, né, a parte que sustenta o leito da ponte do Funil. Eu queria chamar a atenção o seguinte, a ponte do Funil, não é porque a ponte ficou estreita, principalmente no nosso período que causou muitos acidentes, era pelo rebojo das águas, que ali fazia um funil. Acabou servindo para o estreitamento da ponte também, é claro, acabou ficando a ponte que causou muitos acidentes. Como essa foi uma luta muito grande do povo, nós vamos, então, no próximo programa, falar da vinda do governador Geraldo Alckmin para anunciar a tão esperada nova ponte do Funil. Então, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho